Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com o BNC de volta, né, no futebol E também com o Pedro Lourenço, né, virando meio que o dirigente principal ali, né, dirigente financeiro do clube, né O cara queria meio que administrar o Cruzeiro do futebol, né E assim, galera, é isso aí, são algumas especulações que aconteceu nessa reunião lá em Portugal, né E tipo, é uma coisa que tá sendo bem falado hoje, né, na internet ao todo, assim, sobre o Cruzeiro E sobre o novo time de futebol dele pro ano que vem, né O novo time de futebol que eu falo é um novo time ali que vai comandar o futebol, né Então a gente tá atrás aí de um novo gerente de futebol, tá atrás de um novo diretor de futebol, né E o Cruzeiro também está trabalhando pro andamento da SAF, né E ele conta muito com a porte do próprio Pedro Lourenço, né Então, assim, é uma coisa bem complicada de acontecer Eu não acho, eu não acho, né, que tipo, que vai acontecer tudo isso, né Por exemplo, o Alexandre Matos nesse viés hoje não é uma coisa que me surpreenderia E o Benesqueiroz voltar também não é uma coisa que me surpreenderia E agora um Pedro Lourenço ser ali da parte da diretoria, né E não ser, por exemplo, por mais que o Cruzeiro chegue nele e fale Mano, é seu time, você pode administrar, fazer o que você quiser Eu ainda duvido que ele venha, eu acho que não viria Eu acho que ele seria o cara que não iria vir, né Mas é uma coisa que eu gostaria bastante Eu acho que é um cara ali qualificado, um cara capacitado, né E que pode ajudar o clube com esses investimentos E o próprio Alexandre Matos é um cara que... É um profissional sensacional Que entende tudo sobre o futebol Um cara que trabalharia, montaria um time qualificado ali Com qualquer orçamento, no meu ponto de vista É um cara que sabe encontrar essas brechas no mercado Sabe vender promessas, sabe vender jogador Sabe fazer dinheiro e tem muitos contatos no meio do futebol, né E o Benesqueiroz também, né Outro aí, né, que a gente não precisa nem falar Por mais que ele esteja aí no Cruzeiro há muitos anos mesmo, né E muita gente acha ruim aí Ele é um cara que entende muito sobre a área, né Que sempre tem muitos contatos em todos os times do Brasil, praticamente O cara que tem contato aí pra todo lado, né E que também é um profissional bom, né É claro que, poxa, tem muita coisa aí que a gente pode criticar dele aí, né E claro, ser contra ele voltar aí Mas, né, ele é um cara ali competente na sua área, né E assim, galera O Alexandre Matos, por exemplo, na volta dele pro futebol É uma coisa que já deve estar sendo meio que negociado Pelo próprio presidente do Cruzeiro Que está com ele lá em Portugal, né Tanto que hoje os dois vão dar aí uma palestra No congresso de futebol Futebol management, alguma coisa assim Do Felipe Chimenez Que vai ser lá em Lisboa, né E o presidente do Cruzeiro está lá Tem outros dirigentes do Brasil também Que estão lá, né Como presidente aí de Fortaleza Se eu não me engano Outros dirigentes e tudo mais, né Então o presidente do Cruzeiro vai estar lá Vai fazer a sua palestra O Alexandre Matos também vai dar a sua palestra lá E os dois já se encontraram durante toda a semana, né Porque são grandes amigos, né Pra conversar também Mas eu duvido que no meio das conversas ali Não tenha rolado nada sobre o Cruzeiro E sobre o próprio Alexandre Matos voltar, né Então é uma coisa assim Que aumenta a esperança, né E a gente fica aguardando, né Eu acho que essa seria uma equipe de futebol bacana Mas eu acho bem difícil de acontecer Pra mim vir, por exemplo Benessi, Pedro Lourenço e Alexandre Matos Eu acho difícil Se a gente vier com o Alexandre Matos Apenas eu acho que não é impossível E é fácil Mas essa equipe toda Eu acho que é bem complicada, né Mas vamos aguardar os próximos passos aí E claro, lembrando que isso aqui É apenas especulações Não é concreto, viu E não é minha informação Então, tipo É de outros jornais Beleza Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui Tchau, tchau 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 Tchau